Esse é o TicTic, um dos apps mais incríveis para quem quer organizar as suas tarefas. E junto com o Notion, servem para arrumar não só o meu dia a dia no estúdio, mas sim a minha vida toda. Se você se interessar, vai ter link para download dele aqui embaixo na descrição. Agora, vamos logo para a vinheta, porque hoje é dia de falar de organização pessoal. Para começar, o TicTic me conquistou por ser um aplicativo de tarefas que tinha uma vista de calendário. Apesar de não ser uma exclusividade, ele fazia isso com um design bonito e um preço bem mais camarada do que o To Do East, que ainda vai passar aqui pelo canal também. Só que, conforme o tempo foi passando, ele acrescentou tantas funções que não tem como largar. Parecia que cada uma delas tinha sido feitas para mim. Na boa, se eu pudesse criar um app, ia ser o TicTic. Mas eu nem precisei, porque é só pagar mensalidade mesmo. A minha ideia nesse vídeo é entrar um pouco mais no meu processo, como eu uso as várias das funções que esse app disponibiliza. O chamariz principal são as listas de tarefas. Você pode criar categorias, tags, subpastas, e até mesmo existe uma lógica de entender o que você está escrevendo e já traduzir em funções. Por exemplo, se eu falo que eu quero comprar leite amanhã às 8, ele já cadastra automaticamente no calendário, o que facilita muito você não precisar ficar clicando. Dá para fazer integrações, conectar com a Siri e com o Google Assistente, e até digitar por voz dentro do aplicativo. Eu não uso essas coisas, mas vamos combinar que falar é muito mais fácil do que digitar. É possível criar uma lista de tarefas recorrentes, que podem ou não aparecer no seu calendário, identificar prioridades usando o atalho de exclamação, e o melhor de tudo, dá para filtrar o que você tem para fazer através de algumas pré-seleções, como hoje, próximos sete dias, inbox e direcionadas para mim, essencial para quando você trabalha em equipe. É possível mostrar todas as tarefas que já foram completadas na aba dia, por exemplo, algo que me anima muito, e até mesmo exportar na versão PDF. Se você quer ter uma visão estratégica das suas tarefas, dá também para montar uma matriz Eisenhower, que te permite separar o que é urgente e importante do que é importante, mas não é urgente, do que é urgente, mas não importante, e o que não é nada. Mas na boa, dependendo da sua profissão e da forma como você gosta de se organizar, pode se tornar uma ferramenta incrível. Para quem curte, no modo premium, ainda dá para você monitorar como você está finalizando as suas tarefas, se está trabalhando melhor a cada dia. E ainda tem acesso aos widgets de calendário, que funcionam muito bem, tanto no iOS quanto no Android. E antes que eu me esqueça, por falar em plataformas, está aí outra coisa legal desse app. Estamos falando de um aplicativo que tem a sua versão web, mas também está presente no iOS e no Android, PC, Mac, Apple Watch, Linux, tem extensão para Chrome, Firefox, dá para adicionar no Gmail e Outlook. Daqui a pouco, até na sua calculadora ele vai aparecer. Todas essas funções já são um aplicativo de tarefas completo, mas é só uma das abas do TicTic. A coisa vai começar a ficar boa a partir de agora. A segunda aba é composta por um calendário. Nele tem tudo que você coloca no TicTic e ainda dá para assinar o Google Agenda também. Você consegue ver todas as suas tarefas diárias lá no topo de cada dia. Arrasta elas para um momento específico e pronto, já ganha o horário de utilização. É muito bom trabalhar dessa forma. Aliás, eu criei um sistema que não é dos melhores, mas que passou a funcionar para mim. Mas antes de falar dele, não deixa de se inscrever no canal, curte o vídeo e compartilha com algum amigo. Isso ajuda demais a gente. E aqui embaixo vou deixar alguns links para outros vídeos do canal, incluindo o do Notion. Agora, bora voltar para o vídeo. Eu criei uma pasta de tarefas chamada Calendário. Dentro dela, eu criei uma lista de sessões, como trabalho, exercícios, hábitos e rotina. Com isso, passei a planejar grande parte do meu dia dentro do TicTic, justamente para entender o que eu consigo ou não consigo fazer. Ou o que eu preciso ajustar para ter o resultado que eu espero. Eu preciso fechar esse texto na minha sessão de trabalho. Mas, poxa, vou ter uma reunião no meio. Tá, então vou tentar jogar algo para amanhã. Meu dia ficou bem mais claro. Eu ainda estou me ajeitando a como fazer isso melhor. Mas o ponto mais interessante é que você pode clicar em cada um desses espaços no calendário e ativar mais uma função, que é a aba de foco. Nessa área, dá para iniciar um contador Pomodoro, que vai criar ciclos de trabalho e descanso. Ou simplesmente monitorar quanto tempo você está naquela tarefa. Eu uso muito essa técnica de Pomodoro, com meus 30 minutos de trabalho e 5 minutos de descanso. Para mim, é mais fácil fazer uma coisa só por 30 minutos, sabendo que depois eu posso tomar uma água, dar uma olhada em alguma rede social e tranquilo. E lá no calendário, eu já defini antes o que precisa ser feito. Você pode atrelar esses momentos de foco a uma tarefa ou a um hábito, que é a próxima aba. A aba Hábitos é um item muito legal de acompanhar durante todo o ano ou até mesmo durante o mês. Recentemente, a empresa adicionou a opção de criar subcategorias. Você pode separar por importância, por horário do dia ou de qualquer outra forma que quiser. Tem uns ícones bonitos para facilitar a visualização das estatísticas de quantas vezes você conseguiu completar a tarefa dentro de um mês. Eles ajudam muito, mas eu não tive muito sucesso em usar essa função. Eu sei o quão completa e legal ela é, mas até o momento, o calendário é o que mais me pegou. Aliás, ficou faltando falar um pouco de mais alguns pequenos detalhes. Para quem precisa, dá para criar templates que ficam dentro de tarefas, ou até mesmo passar a utilizar a função de notas. Isso, junto com a vista em cartões, o chamado Kanban, torna o TicTic um substituto bem completo do Trello. É possível também ter uma vista naquela timeline de projetos, que você vai cascateando em ordem o que você tem de fazer. É surreal o tanto de coisas que eles estão colocando aqui dentro. E logo logo, pode ter mais, afinal, os updates são realmente constantes. E você deve estar se perguntando, por tanta coisa, ele deve custar tipo uns 20, 30 reais por mês, né? E olha, é menos. No plano de um ano, ele custa 11,50 por mês. Eu, por exemplo, peguei esse plano anual em um período de desconto. Então, hoje eu estou pagando menos de 10 reais, mas até os 14,50 mensais me parecem pouco para o tanto que eu tiro dele, já que basicamente não preciso de outra ferramenta. E vocês, o que acharam? Vai se tornar um aplicativo final para você? Ou será que tem outro que faz mais sentido? Comenta aqui embaixo também qual app que você está utilizando as funções atualmente. Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais!